Pergunta básica, qual é a diferença da Vital Tape Kinesiology Premium para a Vital Tape Kinesiology Esporte? A maior diferença está na composição da cola. As duas colas são hipoalergênicas japonesas, sensitiva e T. Só que a diferença é que a Premium é T2 e a Esporte é T1. E qual é a diferença da T1 para a T2? A T1 é uma cola que é mais resistente ao suor, então por isso se chama Esporte. Para você que faz Esporte, que mora em uma área mais quente e úmida do Brasil, a Esporte vai ser melhor para você, porque ela vai ter uma durabilidade maior na sua pele, porque esse adesivo, o suor vai corroer menos esse adesivo. Então ele tem mais força em relação ao suor. O suor, que vem em vários sais minerais, é o que faz com que haja uma corrosão nesse adesivo. E esse adesivo tem uma menor durabilidade. Então a Esporte, ela tem essa diferença química, que ela é mais resistente ao suor, a esses sais minerais. Já a sensitiva e T2 é um adesivo que ele é mais suave para a pele. Ele é um adesivo que está presente em todas as pesquisas clínicas para pacientes oncológicos, que está nas pesquisas de dermatofuncional, que é um adesivo que vai machucar menos a pele do paciente. E aí